Olá, eu sou Eric Vinícius, do oitavo período do curso de Geografia. Minhas experiências sobre todas as relações em que ser monitor na universidade me permite são riquíssimas, pois são uma espécie de ponte entre professores, alunos, entre conhecimento e prática. Dessa forma, você ensina, mas acaba aprendendo mais ainda, além de correlacionar os conhecimentos, aplicações, deixando então um aprendizado completo, voltado com seus colegas e na base do auxílio em comum para com todos, seja com seus colegas, com os professores e com os outros funcionários. Assim, tem-se um conhecimento integrado e interessante, sendo a busca para todos.